Vamos lá. Está gravando agora? Tá, né? Bom dia. Vamos começar aí os exercícios do Estatuto de Desarmamento. Acho que são 50 questões essa postila de exercício de Estatuto de Desarmamento. E os outros 50 são 100 questões. Então, é lei de antidrogas que a gente não via a teoria. Vai ver depois e depois a gente volta de novo nos exercícios. Então, questão 1. Departamento de Polícia Rodoviária Federal, agente 2013, SESP. Supondo que determinado cidadão seja responsável pela segurança de estrangeiros em visita ao Brasil nesse sítio porte de arma, a concessão da respectiva autorização será de competência do Ministro da Justiça? Lembra disso aqui? A concessão de armas, geralmente, armas de porte sem ser exclusivo, de porte legal para o cidadão, ele é pela Polícia Rodoviária. Polícia Rodoviária, não, desculpa. Polícia Federal. Polícia Federal. Sim, mas isso aí está certo e está errado. Não, está errado. O Ministro da Justiça não tem nada a ver. É sempre o Exército. Não existe nada fora do Exército e da Polícia Federal. Agora, isso aí eu não vou saberia, por aí, por exemplo. Vou botar a Mari marcando aqui, vamos lá. Eu não saberia se seria a Polícia, porque assim, se for um estrangeiro que vai fazer a segurança de um, por exemplo, de um embaixador, aí eu acho que já é uma coisa da, se eu não me engano, da do Exército. Vamos lá, vamos lá. Ficou. Nesse caso aí, seria para a Polícia Federal, na minha opinião. Vou ver aqui, esse que está errado, mas vamos ler o comentário aqui. Esta questão foi maldosa. Veja o que diz o Estatuto de Desarmamento sobre a porte de arma para responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita no Brasil. Vou botar a amarela aqui. Compete ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça autorização de porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e ao comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, o registro e concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro. Então, na verdade, está certo o Ministro da Justiça. Mas o problema é que ele botou, na verdade, Ministério. E ele botou aqui Ministro. O erro é que não é o Ministro, é o Ministério. Só que é meio... pode ter uma... como é que ele diz? Um recurso, né? Porque quem vai autorizar, no final das contas, é o Ministro, né? Quem é que está à frente do Ministério? Acho que vai ter uma área, né? Que vai dar um... vai fazer alguma coisa para o Ministro assinar, né? Não sei. Mas, assim, caberia um recursozinho aí. E aí, no final das contas, quem vai assinar? Ministro, né? Competência do Ministério, né? Letra da lei está errada. Vamos lá. Essa aqui, ó. Segunda questão. Codeba. A Companhia de Desenvolvimento da Bahia, Guarda Portuário, 2016. De acordo com o Estatuto do Desenvolvamento, Lei 10.826, assinado a afirmativa correta. Então, a gente vai procurar a correta aí. Vamos botar em vermelho aqui o que vai estar errado em cada um dos itens. A aquisição de munição no calibre correspondente à arma registrada é ilimitada, mas em outro calibre a quantidade deve ser registrada? Não, né? A aquisição de munição no calibre correspondente à arma registrada é ilimitada? Ou seja, a aquisição de munição é ilimitada? Ilimitada, não, né? Quando você compra e registra uma arma, você tem uma quantidade de munição que você pode comprar. Se não, vai virar o Rambo, né? Vai comprar 10 mil munições? Não. O cara faz mais ou menos um cálculo, se o cara for atirador de estande de tiro, né? Todo mês vai lá fazer um treino. Aí tem o quantitativo que você pode comprar mensal. Afinal, você chegar lá e vai dizer, não, me dá toda a munição que você tem aí, que você está armazenado em casa. A empresa que comercializa armas de fogo em território nacional é obrigada a comunicar à venda à autoridade competente. Por mim, isso aí está ok. Vamos ver os erros ainda nós outros. A empresa, letra C. A empresa que comercializa armas de fogo e acessórios responde legalmente por essas mercadorias que mesmo depois de vendidas ficam registradas como de sua proprietária? Não, né? Tem lógica. Depois de vendidas, fica registrada na propriedade da pessoa que comprou. A empresa que comercializa armas de fogo em território nacional está desobrigada a manter um banco de dados com as características das armas vendidas? Não, né? Está obrigada, inclusive com os dados de quem comprou, né? Comercialização das armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas obedecem a lei de oferta da procura e autorização do SINARB. Sim, né? Mas vamos lá. A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas obedecem a lei da oferta da procura que é a autorização do SINARB. Fica meio estranho isso aqui. Não há lei de oferta em procura. Ah, entendi. obedece entre pessoas que obedecem a lei da oferta da procura. Porque, na verdade, não basta só a lei da oferta de procura. Você querer comprar ou querer vender. Você tem que ter os requisitos para poder comprar, né? Eu não sou eu que julgo quem é apto a ter uma arma. Por exemplo, o cara vai dizer que quer comprar e eu vou vender porque eu tenho. Não, né? Passar pelo exame, psicóloga, todos os trâmites que é necessário, né? Então, não é livre a compra e venda de arma, não é oferta e procura. Tem que ter os requisitos da lei. Então, eu acho que ficou a letra B. Então, se isso aqui também está errado... Vamos ver. Letra B. Reflete com precisão o artigo... Com precisão, eu defino o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 10.826 de 2013. Assim, a empresa que comercializa armas de fogo em território nacional é obrigada a comunicar à venda à autoridade competente. Aqui. Vamos lá, a letra A, o que estava errado? A gente marcou que é ilimitada a compra, está errada. Errada. A aquisição de munição somente pode ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento. Então, não é ilimitada. Tem que ter quantidade, né? Para o cara comprar. Senão, vai virar o Rambo, vai ficar matando todo mundo e comprando uma letra C. A gente marcou que está errada, mesmo depois de vendida, não é mais responsabilidade da empresa. Errada. A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. Então, enquanto não forem vendidas, a propriedade dela. Se for vendida, vira a propriedade do comprador, né? Letra D. Ok. Estou botando em amarelo. A gente colocou a certa em amarelo? É, eu estou botando as certas em amarelo. Aqui em cima está em vermelho. Aqui, o que seria o que deveria estar escrito lá, entendeu? Então, a certa é A, né? Não, a certa é A, B. É cocô em amarelo também? Aqui, a B. Está aqui, o certo é esse aqui. Entendi. Está aqui, ó. Mas está marcado ali, né? Não tem problema. Letra D. Vamos lá, letra D. Quem a gente marcou errado. Está obrigada a manter banco de dados? Desobrigada, na verdade. Está obrigada. Errada. A empresa comercializar armas de fundo territorial nacional é obrigada a manter banco de dados? Com todas as credidades de armas vendidas. A letra E. O que a gente marcou de errada? Livra procura. Errada. Ao comércio de armas de fundo não se aplica a lei econômica da oferta e da procura. Sua venda será mediante autorização do SINARME, desde que é atendido todos os requisitos fixados em lei. A letra B. Codesa. Companhia de Desenvolvimento de Salvador, guarda portuário. Sobre o estatuto de desarmamento, lei número 10.826, 2013, é correto afirmar que a supressão de sinal identificador, letra A, a supressão de sinal identificador de arma de fogo é quando se parada a porta de arma de fogo de uso permitido. A supressão... Exclusivo. Tá aí. Deixa eu lá. A supressão seria tipo tirar, né? É algo dele, suprimir, tirar algo dele. Você modificar as características dela é como se fosse uso... Você pode aumentar a força, né? Mas seria a força de arma de uso o quê? Restrito, tá falando? Permitido. Então, aí tá errado porque seria de uso não permitido. A modificação da mesma. Vamos marcar aqui. Vamos para a letra B. A norma penal no estatuto de desarmamento tratando de artefatos explosivos, mas não de incendiários. incendiários é errado, né? Tem incendiários também lá. Esse aqui tá mais fácil, esse aqui tá mais difícil pra mim. Se o comércio é clandestino, não se caracteriza o crime de comércio ilegal de arma de fogo? Claro que se caracteriza. Não interessa, né? Se é clandestino ou não. Na verdade, assim, ah, não, só vale se o comércio for legal. Não, se o comércio é ilegal, é ilegal. É comércio também. Constitui crime previsto na lei especial disparar culposamente a arma de fogo em direção à via pública? Pra mim, acho que esse culposo aqui tá meio estranho, mas deixa aí. Disparar arma de fogo em via pública é crime. É crime. Agora, não me lembro se tem esse culposamente lá. Quando a arma de fogo é de uso restrito, posse e porte serão punidos no mesmo tipo penal? Não, né? Tem um tipo penal diferente. Lá, eu acho que é o 15, de uso permitido. 16, o de uso proibido. E no parágrafo 2, no Estatuto do Desarmamento, se lembra que a gente leu que agora ele equipara algumas condutas ali como de uso proibido. O que é de uso restrito se torna de uso proibido com aumento de metade da pena, né? Se é aquelas mesmas condutas que você fez no de uso restrito, a arma era de uso proibido, a sua pena aumenta na metade. Então, ficou a letra D. Será que é isso mesmo? Vamos ver? Vamos lá. Letra A. A alternativa está incorreta de acordo com o artigo 16. A supressão de sinal identificador equipara a conduta à posse de arma de fogo de uso restrito. Certo? Você matou essa. Cadê a supressão de arma de fogo de uso restrito? A letra B, que a gente viu de errado, incendiários. O uso permitido, a alternativa B está incorreta porque o artigo 16, inciso 3, tipifica a conduta de quem possuir, detiver, fabricar ou empregar até fato de explosivo ou incendiário. Então, tem incendiário. Ele falou que mais não tem incendiário. Letra C. Se o comércio é clandestino, não se caracteriza. Claro que se caracteriza. Alternativa C. Não faz o menor sentido. Mesmo o crime de comércio ilegal de arma de fogo consiste justamente no comércio de arma de fogo sem autorização e de desacordo com a lei. A letra D. Constitui crime previsto na lei espacial dispara culposamente a arma de fogo em direção à via pública. A alternativa D está incorreta porque não há previsão na modalidade culposa para o crime no artigo 15. Vamos lá. Então, é o culposo aqui que está errado. Vamos ver. Vou botar vermelho aqui. Está errado. Isso aqui. Quando a arma de fogo é de uso restrito, posse e porte serão punidas no mesmo tipo penal? Vamos lá. Quando a arma de fogo é de uso restrito... Está caindo a pegadinha. Eu confundi o que ele estava perguntando. Quando a arma de fogo é de uso restrito, a posse e o porte se estão no mesmo tipo penal. Quando se fosse o outro, não é normal? É o normal que é diferente. O normal é que você tem o crime de posse, você tem todo o regramento de posse, tem todo o regramento de porte, quem andar, e no caso de uso restrito, é tudo no mesmo artigo. Entendi a pegadinha. Vamos botar aqui. Ele não corrigiu, é assim, corrigiu assim. Falou, mas ele não explicou não aí. Deixa eu ver aqui. Vamos botar aqui, a gente lê o que ele escreveu. Vamos ver aqui. Letra E. Não, não comentou o que estava errado em cada um. Procurei a letra E. É. Uma que dava para confundir, deveria ter uma explicação. Não, mas a gente sabe porque está no mesmo artigo. É. É letra da lei isso. Letra da lei e o entendimento dela. Quarta aqui. Polícia Civil do Pará, escrivão do Polícia Civil Funcap. Nos termos do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, dentre as categorias de pessoas a seguir enumeradas, qual é aquela para a qual existe a restrição do direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação, instituição, mesmo fora de serviço, com validade em âmbito nacional? Então, vamos lá. O que ele está perguntando? Tem aqui pessoas que podem usar arma, portar arma, mas, em algum caso, ela não pode portar arma em âmbito nacional. Só pode portar naquele ambiente que ela está ali. Eles querem só o que pode portar em âmbito nacional. É. Quem tem a validade... Vou marcar aqui. Quer saber quem é a pessoa que tem a validade de portar com validade no âmbito nacional. Ou seja, não vai usar só ali no ambiente do serviço e no Estado. Porque existe a restrição de direito de portar arma. Eu entendi. Pode... Por exemplo, assim, para mim, eu mataria contrário, sim. Por exemplo, tem grande das Forças Armadas. O cara da Força Armada Nacional, aí ele pode em todo o Brasil. Por exemplo, agentes operacionais... Para muito para não pode. Agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência. É da agência brasileira. O cara vai ter... Se ele tem direito de portar arma, tem que ser no Brasil todo. No Brasil todo. No Brasil todo. Integrante da Polícia da Câmara dos Deputados. Como o cara vai fazer segurança... Assim, para mim, estou só tentando eliminar. O cara vai fazer segurança de deputados. Por exemplo, tem cara que eu conheço na Câmara, que quando ele passa no concurso, no Senado, às vezes, tem um colega que passa no Senado. Polícia do Senado. Você é designado para ser da equipe de um senador. Então, para onde o senador for, para o estado dele, que o senador vota toda semana, que você for da equipe dele, da área de segurança, você vai ter que ir com a sua arma. Então, você acompanha o senador. E na Câmara dos Deputados, não sei se tem essa regra, porque são muito deputados. No Senado, cada senador tem um cara da equipe de segurança, da polícia, que acompanha ele. Ele pode colocar na equipe dele. Então, o cara, ele é da equipe de segurança. Tem que andar armado, dirigir o carro do senador, senador viajar. Sei. Agora, não sei Câmara dos Deputados, mas eu acho que é uma coisa meio... Por exemplo, a gente, Departamento de Segurança do Gabinete, Segurança Nacional do Presidente da República, os caras fazem a segurança do presidente. O presidente viaja todo o Brasil. Então, não faz sentido você restringir que não tenha validade nacional. Toda comitiva do presidente tem que ter a validade nacional. Ele vai viajar pelo Brasil e acompanhar. Eu ficaria só em dúvida na letra A e na letra B, porque eu não me lembro da Câmara. Do Senado, eu sei que o senador tem na equipe dele um cara da segurança que acompanha ele. E esse cara tem um posto. A guarda municipal... Não, assim, a minha dúvida é outras duas, na verdade, professor. Valeu. A minha dúvida entre integrantes da polícia da Câmara dos Deputados e agentes de segurança, apesar de, apesar de, ser do gabinete presidencial, eu não estou bem lembrado. Então, é entre A e B e D. B? Não, B não, desculpa. C e E. C e E. É, mas eu acho que ainda ia de... Com validade de todo o território nacional. Eu acho que ainda ia de E. E E. Apesar que eu estou com a cabeça aqui que... Agentes do departamento. Na verdade, a letra E, na verdade, o gabinete segura institucional normalmente era a antiga Casa Militar. O que é diferente aqui é o seguinte, o que pode estar pegadinho aí, vamos lá, eu olhei de novo a pergunta, nos termos do estatuto de desarmamento, dentre as categorias de pessoas a seguir enumeradas, qual é aquela para a qual existe a restrição ao direito de portar uma arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela perspectiva corporação, instituição, mesmo fora de serviço com validade em âmbito nacional. O que eu reparei na hora que a gente estava lendo lá, é que, por exemplo, hoje no gabinete de segurança institucional tem vários colegas lá, tem Travassos, não sei quem está lá, ele é da Marinha, ele já tem o porte de arma por ser da Marinha, tem várias pessoas do exército, ele já tem o porte de arma por ser militário das forças armadas, só que no estatuto de desarmamento diz que essas pessoas lá elas têm que, elas não têm automaticamente, elas têm que pedir, entendeu? Porque pode ser, por exemplo, eu fui chamado para trabalhar, Travassos conversou lá com o GSI, e falou, pô, o Edivan é muito gente boa, já foi da Marinha, já foi militar, já tem o padrão, sabe bem a área administrativa, eu podia trazer ele para cá. Eu, como servidor público, não tenho direito, a minha carreira de serviço público não tem direito de ter porte de arma. se eu for para lá, eu tenho restrição, eu só posso ter o porte de arma em âmbito nacional se passar pelos, 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 pelo, né, psicológico, treinamento de armamento, então tem isso, não é automático. Esses outros, eu me lembro que são automáticos, agora eu só, opa, só não me lembro se são nacionais. Então, assim, esse aqui eu sei que tem, agora eu não sei se é nacional o porte dele. mas não faz sentido também não ser, né, se o porte não for nacional. Então, agora você abriu minha mente, pode ser a letra E, porque esse aqui não é no automático, os agentes do departamento não é no automático, tem que pedir autorização e fazer o curso, né, o treinamento psicológico, o teste, e fazer. Esse aqui é, eu sei que tem o porte, eu não sei se é nacional, mas provavelmente é. Mas eu acho que ele é eliminado, sabe por quê? Não é mesmo, internacional, porque é guarda municipal, então ali, eu acho que, eu acho que restringe ele ao município, entendeu? Aqui tá falando a questão, qual é aquela para a qual existe restrição ao direito de portar, não é? Posse, posse e porte. Posse é qual mesmo? É aquele que você fica em casa, né? E portar é tacão. arma de fogo, de propriedade particular ou fornecedor de corporação ou instituição, mesmo fora de serviço. Mas é assim, eu não vi, eu também, outra coisa que, só para finalizar, a gente vê a resposta, o último comentário. Outra coisa que eu vi é que não existe nenhum porte, não li nenhum porte de âmbito regional. Quando você tem direito ao porte, ele é automaticamente de âmbito nacional. então eu não li nenhuma restrição em relação ao porte. Se o cara te dá o direito ao porte, você automaticamente pode portar em qualquer lugar. Mas o guarda municipal aí não tem, lembra não, que a gente até brincou assim, imagina o cara está portando a arma ali naquele momento, está reprimindo o cara que está usando droga na praça e depois ele tem que entregar a arma que o STF estava com essa... Não, não, mas aí em relação à quantidade, né? Quantidade de habitantes por município. o STF já suspendeu isso. Então, tipo assim, município pequeno, o cara não tinha direito a ter o porte nacional. Mas em nenhum momento a gente leu que o porte, ele é regional. Então, eu só posso portar se for aqui no meu estado. Por exemplo, delegado de polícia, delegado de polícia, isso é delegado de polícia no estado dele, fora do estado dele e não pode prender ninguém. Ele não tem competência para isso. Mas, por exemplo, o meu sobrinho lá, ele é delegado. Quando ele viaja, ele leva a arma dele. Ele é delegado, e não pode fazer nada no outro estado, mas ele continua sendo delegado do estado dele. Entendeu? E não é... O porte dele não é exclusivo no estado. No estado dele é diferente. Ele é delegado, tem a competência de delegado de polícia. Agora, viaja para outro estado. Ele é um servidor público e não pode dar uma de delegado que ele prender, até porque tem competência nenhuma nos outros estados. Pode prender, assim, como polícia e levar para a delegacia daquele estado e fazer o procedimento. Não a competência que ele tem no estado dele, né? É, então, eu ficaria na letra E agora. Vamos ver logo isso. Letra A. Cadorias que encontram a restrição em relação ao direito de porto de arma de fogo é a dos integrantes das guardas municipais. Somente pode portar arma nos limites do município. Não tem jeito. Então, cair na pegadinha. parou tudo. Como é que é? É a letra A mesmo. É a letra A. Meu Deus, a letra A não é difícil. Pode. Você me levou ao erro. Você foi comentar isso aqui, eu induziu ao erro. Mas qual foi o comentário dele? Eu não vi, não. Não comentou nada. Aqui, a categoria que encontra restrições em relação ao direito de portar arma de fogo é a dos integrantes das guardas municipais que somente pode portar arma nos limites do município conforme a regra do artigo 16, parágrafo 1º, gabarito letra A. Vamos lá, 6. Vamos mais rápido, senão são 50 questões. Vamos tentar fazer pelo menos 10 hoje, logo. Sejus, Secretaria de Justiça do Piauí, agente penitenciário 2016 no CEP, Núcleo de Concurso de Pernambuco. Tito, policial civil, está sendo ameaçado, decidiu então comprar um revólver calibre 38 para ter uma arma extra. Vai até o encontro da cidade, vai até ao centro da cidade, desculpa, vai até o centro da cidade e compra de Antônio um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Foi, comprou uma arma ilegal, uma arma irregular. Compra de Antônio uma arma raspada. Deixa eu deixar aqui amarelo, vamos ver aqui as pegadinhas. Antônio, vendedor de 25 anos de idade, também ofereceu a ele uma pistola de uso exclusivo, ou seja, uso restrito das forças armadas. Marca alternativa correta. Então, o policial civil, ele tem direito de ter uma arma, mas não pode ter uma arma irregular. Então, ele comprou uma arma de uso permitido, 38, só que irregular. Então, provavelmente, ele vai estar portando uma arma de uso permitido irregular. de uso exclusivo do exército. Não, a de uso exclusivo do exército, ele não comprou, foi só oferecido. O Antônio, ele está, ele está na realidade, por exemplo, o policial civil, ele está no crime de porte de arma de uso permitido, só que legal, sem ter o registro, porque ela está com a alumeração raspada. O Antônio, que é o vendedor, ele vendeu arma, ele vendeu a arma de uso permitido, né, e ficou com uma arma de uso restrito. Então, ele está com porte ilegal de arma de uso restrito. É diferente o crime dele, entendeu? Vamos lá. Tito, é o policial civil. Na condição de policial civil, pode utilizar durante as suas diligências o revólver comprado de Antônio como uma segunda arma? Não, né? Ele vai estar portando uma arma ilegal, não pode. Pode utilizar as suas diligências? Não. Caso o Tito deixe a arma comprada apenas em sua casa, não há cometimento de crime? Ah, é errado, né? Porque a arma está ilegal, não tem registro. Numeração raspada. Caso o Tito seja preso, poderá pegar uma, pagar uma fiança estabelecida pelo legado e ser solto? Aqui, terem que saber a quantidade da pena do porte de uso permitido, né? Porte ilegal de uso permitido, de arma de uso permitido. Mas vamos deixar aqui um branco. Os integrantes do quadro efetivo... Não tem fiança da inafiançável, não? Não. Hã? Não. Porte ilegal, não? Não. Não. Não, não, não. O prêmio derrubou isso. Eles tentaram equiparar aquele mediondo, mas não pôde. Vamos lá. Os integrantes do quadro... Eu acho que o inafiançável hoje é só de uso restrito. Esse aqui é de uso permitido. De uso restrito ou proibido. Esse aqui dele, 38, não. Vamos lá. Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais têm o porte de arma de fogo regulado em lei, devendo realizar comprovação de capacidade técnica e aptidão física. Ele tirou um negócio da cartola aqui que não tem nada a ver com o enunciado da questão, mas tudo bem. Para mim também está certo. Entendeu? Ele faz o enunciado e começa a botar o enunciado. É possível os residentes em áreas rurais sendo maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover a subsistência de sua família, a concessão do porte de arma de fogo na categoria de caçador de subsistência. Só estou em dúvida nesses 25 anos aqui. A idade? É, não sei se caçador precisa ter 25 anos. Eu não acho que é ser maior, eu acho que é ter 25 anos. Mas é 25 mesmo, eu tenho certeza disso aí. Mas é 25 anos em geral para você ter uma arma de fogo. Independente se você é caçador ou não. Agora, eu não sei se caçador para você, uma pessoa comum, ter uma arma é 25 anos. Você não pode ter menos de 25 anos. Mas eu estou falando assim, caçador, você está lá dentro do mato, você tem 18 anos, precisa da subsistência para a sua família. Lá você casa cedo, casou com 18 anos, você não vai poder caçar para dar comida para a sua família? Porque é caçador... Foi esse argumento que você usou da outra vez. Lembra não? Qual? Foi esse argumento que você dizia. Estranho, né? Você é com 25 anos e o cara que tem 18 anos. Esse mesmo argumento que você usou. Agora, a questão é se é 25 ou maior que 25. Não, está errado. Para mim, está errado. Porque a caça de subsistência é para você manter a sua família. Lá, o cara casa com 15 anos no interior. 16 anos, o cara está casado. Vai esperar 25 anos para você alimentar a sua família? Para mim, está errado. ficou entre a letra C e D para mim. Você. Ele quer a certa, né? É. Vamos lá. Eu não acho que ele vai pagar a fiança. Então, assim, apesar do seu comentário, os integrantes do quadro efetivo do agente não tem nada a ver, né? Apesar de estar certa, não tem a ver com o enunciado. Então, realmente, eu estou entre a C e a E. Aqui está errado. Deve ser a C, deve ser a C, porque... Aqui está errado aqui. Vamos lá, C ou D? É a C mesmo. No final, eu marcaria a letra C. C. Vamos lá. O que é que é? Letra E. Obviamente, quando o Dito configura aqui, depois ele comprou uma arma com numeração raspada. Nesse caso, com a arma que tem numeração raspada, será que vai dar arma de uso restrito para fins criminais? Restrito? E, por isso, o crime é inafiançável quanto à possibilidade de postos de arma para os agentes e guardas criminais necessários para a capacidade técnica e aptidão psicológica, e não física. Ah, tá. A aptidão psicológica, não física. O erro está aqui, esse aqui. E, Alagabarito, a letra E. Ele não está falando o porquê, né? É. Foi aquele negócio que eu te falei mesmo. Lembra que... Aquele mesmo comentário que você fez agora, você fez no dia, mas o cara mora no meio do mato. Aí o cara tem 18 anos, vai poder te caçar? Estranha essa questão. E aí, os comentários dele é muito sucintos, acaba deixando mais em dúvida. Ele deveria comentar mais, mas fazer o quê? Vamos lá. Sexta, Codeba, companheiro de desenvolvimento da Bahia, a Guarda Portuária 2016. Segundo o Estatuto de Desarmamento para Adquirir Armas de Fogo de Usos Permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade de atender o seguinte requisito, comprovação de idoneidade, apresentação de documento comprovatório de ocupação lícita e residência certa, comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Certo. Assinale. Somente alternativa, tá? Eu quero saber o que está errado aqui. Comprovação de idoneidade, apresentação de documento comprovatório de ocupação lícita e residência certa, comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. É só essa aqui que eu não me lembro agora. Mas vamos tentar matar pela exclusão. Somente a alfimativa está correta? Não, né? As outras duas eu sei que estão corretas. Pelo menos a letra B eu tenho certeza. Então, se tiver um, tá errado. Não, não sei. Não, não sei, né? Só um, não é só um que está correto. Eu sei que tem que ter a ocupação lícita e a residência certa. A 1 e 2 estão corretos, mas aqui também tem que ter. Deixa eu ver. Efetiva necessidade. Então, a letra 3 também está correta. Então, não é só a 1, 2 e 3. Para mim, as 3 estão corretas. Letra E. Vamos ver aqui. Para as alternativas, todas estão corretas. A letra E. Aqui a letra E. Vamos ler. Todas as alternativas estão corretas. Olha o que o artigo 4º, incisos 1, 2 e 3 da lei 10.826, de 2013, estabelece. Artigo 4º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar efetiva necessidade, atender os seguintes requisitos. Quais são os requisitos? Comprovar idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal que poderão ser fornecidos por meios eletrônicos. Inciso 2, a apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa e comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de armas de fogo atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Sétima, técnico-judiciário, questão 7, que é tribunal regional da segunda região, técnico-judiciário, segurança e transporte 2017, consulplan. São tipos penais previstos na lei 10.826 de 22 de dezembro de 2013, exceto, quer saber, exceto, ou seja, a questão é errada. O que é que está errado? Vamos lá. Utilizar simulacro de arma de fogo para a prática de crime contra a missão penal. São tipos penais. Utilizar simulacro de arma de fogo para a prática de crime contra a missão penal. Está certo, é crime. Está perguntando assim, são tipos penais, com exceção, o que é que não é tipo penal? Deixar de observar as cautelas necessárias para impendir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de ciência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Também é. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta ou ainda no seu local de trabalho desde que seja o titular ou responsável legal de estabelecimento. Também é crime, né? Isso aqui, de uso permitido em desacordo. Desacordo está na coisa. Deixar de observar. Aqui, o proprietário, o diretor, o proprietário, o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores deixarem de registrar, deixou já era, é crime, deixaram de registrar o corrento do policial e comunicar furtou à Polícia Federal. Vamos ver a letra E. Acabou. Só ABC e D. Não sei que tinha mais. Então, tem que encontrar aqui. Peraí. Pô, tem que comprar nada. Exceto. Proprietário, diretor responsável da empresa, segurança e transporte de valores, deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal furto ou roubo ou outras formas de trair vidro de arma de fogo acessor à missão que estejam sob a guarda nas primeiras 24 horas depois do ocorrido. quanto ao prazo que eu estou meio eu estou entre A e a D mas a A realmente é utilizar o simulato de arma de fogo para a prática de crime ou contraversão penal. Eu acho que é crime a... eu acho que é a... por que contravenção penal? Eu acho que é o seguinte não, porque aqui está falando errado aqui mas eu acho que eu acho que aqui é que a pegadinha é a seguinte porque ele é o que está previsto na lei 10 por exemplo isso aqui é crime a letra A é crime mas eu acho que o crime aí ele é absorvido ele pode ser o crime do Código Penal a própria prática do crime não do simulacro entendeu? A letra A passa a ser do próprio Código Penal por exemplo eu usar uma arma de brinquedo para fazer um roubo um assalto eu não vou responder pelo porte pelo 10 826 eu vou responder pelo 157 entendeu? não é porque ele está perguntando o crime específico da lei de desarmamento nesse caso quando eu uso o simulato para roubar você está praticando o furto o furto não não tem nada a ver com o uso da arma é você está praticando o roubo na verdade é muito roubo usando violência mesmo que seja fictícia mas é violência vamos ver se a gente analisa a letra A está vendo? na verdade sim você está usando o simulato mas você está fazendo um assalto então você outro tipo penal digamos outro tipo penal e aí não é a lei 10.826 não é a estatua de desarmamento aqui é código penal o comentário dele às vezes nosso erro nosso erro está na alternativa A o artigo 26 veda a fabricação venda comercialização importação de simulacros mas sua utilização identificada como crime são vedadas a fabricação a venda comercialização importação de brinquedos réplicas simulacros de armas de fogo que com estas se possam confundir parafônico excetua-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução ao destramento ou à coleção de usuário autorizados nas condições fixadas pelo comando do exército oitava tribunal de justiça questão 8 tribunal de justiça de goiás juiz levo 2017 universidade federal de goiás dentro do crime estipificado na lei 10.826 é de menor potencial ofensivo crime de omissão de cautela posse irregular de arma de fogo de uso permitido posse ilegal de arma de fogo de uso permitido disparo de arma de fogo comércio ilegal de arma de fogo e está falando assim qual que tem a menor pena o menor potencial ofensivo provavelmente vai ter menor pena eu acho que é omissão de cautela é omissão e cautela e disparo de arma de fogo dois a quatro mas esse aqui também isso aqui também é pequeno a posse aqui é o porte aqui é a posse a posse é menor também o valor de uso permitido então a posse também é pequena a pena a posse a posse é você estar com ela em casa irregular o que é a posse a letra B sabe qual é se lembra que o STJ julgou que a posse irregular irregular significa o seguinte não é ilegal irregular é o seguinte é você deixou de renovar o seu certificado de registro o STJ já julga que isso nem é crime mais lembra o que a gente leu que o cara foi lá tudo certinho de renovar renovação porque você é obrigado a renovar o certificado lá de registro da arma e em alguns casos o STJ já tem julgado que isso vai punir o cara porque o cara está com a arma dele comprou está registrada fez certificado de registro só se esqueceu de renovar não é dado com porta irregular não o que? eu acho que é dado com porta irregular não ele está irregular não posse irregular posse sim mas não é crime mais para o STJ você está com ela em casa a arma é sua só esqueceu de renovar tanto é que hoje aqui no no congresso eles querem mudar essa renovação para 10 anos que eu acho que hoje é 3 anos ou seja é menor do que a carteira de motorista ou seja de 3 em 3 anos você tem que ir lá encher tudo e na polícia federal entendeu? e eles querem alterar isso daí para 10 anos senão de 3 em 3 anos você tem que ir lá entendeu? olha lá qual é eu acho que é a letra B eu só acabei lendo sem querer mas sem querer querendo acabei lendo embaixo ali deu omissão letra A omissão e cautela dentre os crimes apresentados a pena de omissão e cautela pode ser que seja difração penal menor potência excessiva com a pena culminada de detecção de 1 a 2 anos de multa então erramos mas tem essa questão que a gente tem que lembrar eu lembrei mesmo também que você falou lembrei mas é o STF ou STJ STF STJ 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 vamos fazer a nona TRF segunda região técnico judiciário segurança da resposta de 2017 com suplã em relação ao registro da arma de fogo previsto na lei 10.826 de 22 de dezembro de 2013 alternativa incorreta vamos marcar aqui incorreta vamos marcar aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida em regulamento certo obrigatório o registro de arma de fogo não é competente sendo certo dizer que as armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do exército na forma de lei e regulamento certo o SINARME expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos requisitos anteriormente estabelecidos em nome do requerente e para arma indicada sendo transferível essa autorização errada não é transferível você não transfere pessoal desde que o interessado pensa em dizer não o certificado de registro de arma de fogo com validade em todo o território nacional autoriza o seu proprietário a manter arma de fogo exclusivamente anterior de sua residência ou domicílio ou dependência desses ou ainda em seu local de trabalho desde que seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento da empresa essa é a letra C a letra C está errada e a autorização para compra é individual você que preencheu os requisitos você não pode passar essa autorização para outra uma só décima e aí depois a gente continua décima questão questão 10 tribunal regional da segunda região técnico judiciário segundo esse transporte 2017 consul plan em relação a lei 10.826 de 22 de dezembro de 2013 é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional salvo nos casos previstos em legislação própria e para exceto é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional portar salvo para os casos previstos na legislação própria e para exceto exceto quer dizer o seguinte é quem não pode os integrantes das forças armadas pode pode os integrantes dos órgãos referidos no artigo 144 144 da Constituição é a segurança pública pode os integrantes das guardas municipais com mais de 10 mil e menos de 500 mil habitantes quando em serviço quando em serviço pode os agentes operacionais da agência brasileira de inteligências de inteligência e os agentes do departamento de segurança o gabinete os agentes operacionais que era junto aí e os agentes do departamento a letra D porque o agente de departamento proibido o porte de armas espera aí os agentes operacionais da BIM pode e os agentes do departamento de segurança do gabinete de segurança institucional não eles tem que fazer e não é automático eles tem que fazer o teste psicológico e a capacidade técnica eu acho agora acho que é esse agora vamos lá é pra ter em todo o território nacional tem que passar por isso e eles tem que ter tem algumas pessoas que trabalham lá que já tem no automático que eles só pegam o pessoal da polícia o pessoal já das forças armadas que o senhor falou é já por exemplo quando tem seleção quando eles chamam o pessoal pra trabalhar lá e já vem o pessoal das forças armadas né marinhas aeronáutica na marinha sempre chamam fuzileiro naval e o pessoal da polícia força nacional pra trabalhar então o cara já vem com porte mas pode ocorrer eventualmente pessoas que vão participar do trabalho lá da comitiva isso aqui é a pessoa que trabalha na comitiva do presidente pode ocorrer que o cara não seja policial muita gente da polícia federal a polícia rodoviária federal vamos ver letra C nossa resposta é a alternativa C o porte de arma de fogo é conferido as integrantes das guardas municipais no município com mais de 50 mil habitantes menos de 500 mil quando em serviço estava 10 lá eu até olhei isso mas eu achei sim mas ele está falando é conferido não é não é permitido não mas pois é mas ele está dizendo que está certo é conferido é conferido as 50 mínimo de 50 o máximo de quem só estava 10 eu até olhei isso mas eu disse não está em momento de trabalho como o senhor falou eu pensei dessa mesma maneira por isso que eu disse não essa é bem pegadinha bem pegadinha cara o sismo com esse negócio aqui da inteligência deixa eu ver aqui os agentes departamento de segurança deixa eu só ver aqui esse negócio o que você quer também departamento aí eu ficava pegando nesse departamento vamos ver o que está escrito aqui neles que eu estou olhando os agentes operacionais agentes e agentes da segurança institucional poderão portar em âmbito nacional arma de polvo propriedade particular fornecida pela respectiva população institucional mesmo fora de serviço deve comprovar capacidade técnica deve comprovar capacidade técnica é permitido mas eles devem comprovar tem alguns que não tem que comprovar capacidade técnica está vendo aqui forças armadas polícia polícia guarda municipal tem esse problema guardas municipais agora agentes da BIM e segurança do presidente da república tem que comprovar capacidade técnica é isso que eu estou confundindo aqui órgãos policiais devem comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica isso aqui é esses órgãos policiais da Câmara e do Senado e quando fala capacidade técnica e aptidão psicológica o cara tem que fazer o curso de tiras essas coisas todas por exemplo militar das suas armadas não se eu ainda fosse militar que nem meus amigos eu simplesmente iria pedir uma autorização para ter uma arma eu não preciso mostrar capacidade técnica nem avaliação psicológica ou compra a Marinha a Marinha ela vende para o próprio militar ela lança um bônus que a gente chama quer dizer a gente vai vender esse armamento aqui quem quer comprar aí você bota o seu nome lá e aí ela diz para quem ela vai vender entendeu tem ordem de antiguidade vende para o mais antigo primeiro entendeu o mais moderno fica de fora tem toda a réia entendi vamos lá da manhã a gente continua ou depois mais tarde como é que está hoje 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 é agora de manhã como é que você está eu só vou não de tarde não de manhã eu tenho uma reunião 10 horas com o projeto que eu tenho e depois estou liberado mas aí a reunião não sabe nem a hora que vai acabar começar 10 faz tanto tempo que a gente não se reúne que eu acho que vai demorar então a tarde eu estou que vai acabar